Em torno de 2.500 pessoas, de acordo com a organização, se reuniram na Praça Central para a celebração de Corpus Christi. Um altar foi montado em frente a concatedral, onde Dom Edgar celebrou a missa às 9 da manhã. Alguns fiéis chegaram bem cedo para garantir um bom lugar. É um momento de demonstrar a nossa fé de uma forma mais profunda, mais confiante, que a gente faz todos os anos. Após a celebração, às 10 da manhã, a procissão seguiu levando o Corpo de Cristo no percurso de 2.500 metros por quatro ruas da região central. Pelo caminho, algumas paradas para orações. A mesa da Eucaristia permite-nos olhar a forma de distribuição do poder. O Corpo de Cristo foi conduzido pelo Bispo de Ocesano, Dom Edgar. A Eucaristia, significação de graças, agradecimento. Então, Corpus Christi é um dia de louvor, de alegria, também de esperança. E o desejo de alimentar-nos dele para o fortalecimento da nossa fé. E, acima de tudo, o fortalecimento do nosso compromisso. A Eucaristia também é caridade, é amor, é prática, é ação concreta. A procissão retornou à Praça Central, onde Dom Edgar ministrou a benção final. Sobre o povo, Senhor, e sobre essa estrada, tu és alimento.